E aí a gente faz, aí eles me mandam. Já ganhei vários pacotinhos do Sr. Anthony Blizzard, gosto, né? É isso aí. Cabo Mestre é God demais, né, velho? Cabo Mestre é God, mas eu não quero agora. Agora é meio meme. Sr. Anthony Blizzard. Se você é novo no canal e não conhece ainda o Ogrão, eu convido vocês a me acompanhar, deixando o follow aí, né? E deixando o... Habilitando as notificações. E também temos uma comunidade no Discord, tá, queridões? Se vocês gostam de Discord, se vocês gostam de ficar aí a par de tudo que tá rolando, venham comigo. Também quero viajar nesse balão. Eu não tenho como magnetizar isso no começo, né? Não vou jogar nada agora, não? Eu acho que a melhor jogada pra rolar essa moeda seria a moeda de Ursatron. Acho que não tem igual. É... E obrigado aí pelo pessoal que chegou agora, o pessoal que tá dando follow agora. O... PC Paulo, Fox Mabel, Burns Case, Bladehorn e outros. Todos muito bem-vindos aí. Meu Deus. Ok. Abraço! Acho que vale a pena fazer isso. Eu dou uma contraladinha. Um robô torradicais. E outros. Cadê o seu fal... Ah, deu agora, Rodiz. Agora, Rodiz. Somente agora. Naquela hora eu não tinha. Senhor Rodiz. Senhor Rodo. Quem quer um abraço? Isso aqui seria... Ah, que bosta. Mecha Hunter é outro matchup que se você encaixar um Bonzilliax... Olá, Catoflado! Saudades, brother. Não some assim não, velho. Eu fico preocupado. Sérião. Os caras ficam sumindo, velho. Mó troll. Mó trollzinho. Quem quer um abraço? Bom. Isso aqui deixa 4-2. 4-2. Demônio! O que eu faço? Coloco mais bombas no... Eu valorizo aqui o que eu tenho. Matar o Cetron dá pra ele um Mecanoide. Foda ele ter pegado o Cetron e eu não. Fueda. O tempo passa depressa. O tempo passa depressa. Manda um Disque. Exclamação Discord. Exclamação Discord. Exclamação Discord. Se você quer participar. Galera, joga junto aí. Jogamos Hearthstone. Jogamos o quê? O que a gente tem jogando? LOL. A gente tem jogado o quê? Overwatch. Tem muita gente que joga Overwatch. Tem Apex Legends. Então é uma comunidade bem diversa aí. Somos streamers de variedades. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit! Help me, Shadow! Help me! Tá. Meu Zillix vai conseguir tirar isso aqui sem tomar veneno. Isso é fueda, hein? Isso aqui é fueda. Isso aqui é a jogada... A jogada das jogadas. Isso aqui é a jogada das jogadas. Desperdiçou um venenotrão. Agradeço. Estarei agradecendo, como dizem, né? Ah, né? Isso aqui é bom. Olá, Farikiki. Cara, vocês têm noção do que que precisa de uma pessoa ser ou representar para um ogro virar no meio da live e fazer isso aqui, ó? Eu sou um ogro. Eu não sou fofinho. Eu não sou amável. Eu sou bruto e animal e imbecil. A pessoa tem que ser muito especial. Obrigado, Farikiki. Você é meu chuchuzinho. Ok. Ah, demônio! Deixa eu encher essa mesa e depois eu rastreio e tento pegar alguma coisa. Depois eu estou no set. Jesus! Vou gritar e consertar essa cena aqui. Gritar com o problema aqui aparecendo. Ai, fodeu. Ai, mamei. Ai, mamei. Ai! Ai! Só que... Abemos venenotron. Abemos venenotron. Abemos. Deixa eu rastrear a primeira coisa aqui. Abemos venenotron. Só que aí eu duro dois turnos, só. Ficando vítima. Vai pro inferno. Eu posso jogar gosme e dar um disparo mortal também. Eu preciso do máximo de dano possível, velho. Ai, Jesus! Me ajuda! Eu não tenho mais ilhas. Como é que eu faço? Eu preciso destruir ele em dois turnos e ele não pode colocar nada na mesa. Eu preciso magnetizar e ir pra face com um louco. Lança mísseis, talvez, pra ativar essas duas bombinhas aí. Eu preciso do dano dessas duas bombinhas. Eu não tinha mana pro traje. Eu acho que eu vi o rastreamento, né? O cara desconectou, velho. O cara desconectou. O cara desconectou. O cara desconectou, velho. O cara desconectou. O cara desconectou. O cara desconectou. Tipo, não tem base, não tem a mínima condição Ele desconectou Se usou o rastreador Se eu tivesse zilex eu perdia Aqui eu to de boa Ô louco, velho Ele deve ter dado algum pico na internet dele Enfim Caramba, velho Eu concedia por fair play E aí Ogro, beleza? Quando sai o rpg? No rpg a gente terminou a aventura em duas em duas lives, né Senhor Antônio deu desconecte no cara Pessoal dando aquele follow Humilde Malandro, Lia Alzeira Real Muga Lupus Adonai, Aldrix Conversei aqui no suporte por causa dos packs de campeonato Me responderam que pode levar até duas semanas Se os pacotes chegarem Nuuu Nuuu Acho que você perdeu hein brother Não queria falar não Ó lá a Lia Alzeira Tinha um tempo que eu não lia follow, né velho Desde que bugou o aplicativo da Twitch, velho Eu colocava notificação de follow Eu colocava alerta pra ficar Borotando na tela Aí teve um tempo que o aplicativo da Twitch no celular Bugou Eu não sei como é que eles fizeram Pra recomendar os canais Que assim Chuveu de follow Infinitamente Ficava assim Follow, 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 follow Ddu, 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 ddu Um depois do outro, um atrás do outro Não parava nunca Não parava nunca Aí eu falei, velho Vou desabilitar esse negócio Não tem a mínima condição Falo, falo, falo Falo, 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 falo Foi louca essa chuva de falo Não é? Eu também coloquei os emotes aí Da BBTV Não é BBTV? Tá Será que eu coloco o lançamento de bomba? Ele já começa agressivando Não parece muito legal, não Vai ter piratinha Preciso tirar daqui a pouco Melhor dar uma controlada Borotal Tô no 3 mandrião Dá mal Rastreamento? O que eu quero no rastreamento? Eu quero o O Satron Mas se eu jogo Se eu jogo uns Ilex fora eu choro Na moral Isso é muito próximo No turno O Satron O vovôzinho mesmo Replicante, ok O Satron é God O Satron é God do God do God do God Ah Ele vai ter servos, né velho Ele pode usar aquele servo de 2 de dano Pra tirar minha bombita Pelo menos eu dou algum dano 5 de life, né velho Pro turno 3 é um life muito grande Praticamente não tem lacai no turno 3 Que tira o mandrião de uma forma decente Ah, ele pode fazer a bruxinha também Que transforma ele em outro lacai Preparação Grupo de pilhagem Próximo turno Picareta com pirada É Nós pegamos um Nós pegamos um ladino de tempo Com uma mão bem Bem gordinha, viu? Puta merda O cara tá com a mão Este doidão Está com a mão A mão Falo com propriedade Esse cara tá com a mão Esse aí Meu Deus Como dizem, né? MDS Picareta memeante Com Dois corsários Se ele descer picareta memeante Dois corsários Tipo, não tem possibilidade Aí eu seguro até o turno 8 Para tentar um venenotrol Com lança-missis Não é possível Resolveu pirar Ué Não jogou a picareta Talvez não tenha os dois corsários Aí tudo bem Aí meio que Trolou o mento Ô louco Duas vendetas Essas bombinhas Tiraram valor, hein? As bombinhas aí Ameaça replicante Ameaça replicante interessante O ursatron interessante também É porque eu forçaria uma troca aqui Eu compro o mecanoide Fico mais próximo do turno 8 Que é quando dá para limpar a mesa O grande castigo dele, né? Na verdade Tenho chance de comprar um zilex E aí essa match fica um pouco Mais interessante Acho que a melhor jogada É o ursatron especialista Em fogos Se eu tivesse o robô radical Dava para usar com ameaça replicante Talvez no próximo turno Quando eu comprar o mecanoide Vamos ver aqui Traje de guerra Ok Bom Vamos segurar até o 8 Que é o turno da virada O 8 é o turno da virada O 8 é o turno do amor Sangue saco Tenso Ok Tenso Boa centrão Mais galera na mesa Poder do nada Complicados Complicate Complicate Lança-mísseis Lança-mísseis Eu não removo nada Com lança-mísseis Mas ele fica preocupado Ele tem que remover Estou pensando Colocou outro ursatron Preciso colocar valor também Senão ele vai começar a vir na face Com tudo Ele tem muito dano na verdade Pode ser Dependendo do que ele pegar Um pele verde aqui Nossa Se ele pegar um pele verde E ele já usou grupo de pilhagem Fica extremamente difícil para mim Precisava muito de usílio Só uma hora dessa Muito, muito, muito Muito, muito Junzilius Pogou bastante Junzilius Vamos, time Ok Nisso Ele está deixando de me dar dano O turno oito vem chegando Turno oito vem chegando Turno da punição Vou ficar com pouco life Boa Voltou a lado Isso também Me dá uns ilixx Pelo amor de Deus Só para eu segurar Abre o caminho Vai ser Uma beleza Explosidor O cara já tem letal Deve ter Está com a mão cheia de Leroy Um Dois Tem o que Oito aqui Dez Está muito perto Está muito perto Está muito perto Eu lanço a missa e me dá um de dano O Zillia que seria a minha salvação aqui Mas infelizmente não tem mais como comprar Saudades rastreamento Eu comprei bastante cartas nesse jogo Comprei três a mais que ele Será que ele se distrai com esse explodidor Na moral Ah GG Se você não usa o mecha do custo dois Que reduz o custo dos mechs em um Não Porque se como turno oito Geralmente faz turno seis Poderia ser Alex Poderia ser Caramba Caramba Poderia ser Acho que eu vou trocar o robô radical Porque eu tenho Eu tenho um motivo a mais para jogar Turno dois communicating Mas para poder Terceiro Tá Na